Quem falou que todo mundo tem que ter o cabelo igual? Não! Todo mundo tem que ter um cabelo bem tratado. Isso sim! Não importa se seu cabelo é crespo, ele é cacheado, ele é afro, ele é loiro, qualquer tipo de cabelo preto, o importante é você ser feliz com aquele cabelo que você tem. Se você trata o seu cabelo, tem um cabelo sedoso, bem hidratado, bem cuidado, seu cabelo vai ficar lindo, não importa o cabelo que você tem. E essa dica de hoje é para todo tipo de cabelo, para ajudar a restaurar os cabelos e hidratar também, tá? Então é muito fácil. Vamos lá, ó, você vai misturar creme de maracujá, isso mesmo, olha, creme de maracujá, 500 gramas de creme de maracujá, vou pôr aqui, ó. Gente, isso aqui deixa seu cabelo, porque assim, a gente vai usando muita química, sol, né? E tem pessoas também que tem o cabelo muito seco. Então isso aqui vai realmente tratar o seu cabelo num todo. Olha, creme de bambu, você sabia que o bambu é ótimo para dar brilho nos cabelos? Aí é creme de bambu, ó, verdinho igual o bambu mesmo, ó. 500 gramas também de creme de bambu, que ele dá aquele brilho que você, de longe, já vê o brilho dos seus cabelos com essa mistura aqui. Principalmente para dar brilho, aqui estou usando o creme de bambu e o mel também, tá? Vou colocar um pote de mel, de 200 gramas de mel, ó. Aqui, ó, o mel é maravilhoso para o cabelo. Você sabia que mel é bacana para o cabelo? Mas aí ele ajuda a dar brilho, tá? Vou pôr aqui. E eu tenho aqui, ó, para também hidratar os fios dos cabelos, creme de coco. Ó, 500 gramas de creme de coco. Gente, você não sabe o sucesso, o que tem de salão, que eu recebo de e-mails de pessoas que já viu essa receita em algum lugar e fala, estou usando o meu salão e o pessoal está amando. E é verdade. Olha, aqui eu tenho o óleo de maracujá também. Eu vou usar 30 ml de óleo de maracujá. Deixa eu só chegar um pouquinho para cá, pô, essa é. Chegar aqui, posso, né, aqui assim para misturar, que fica melhor, ó. Então eu vou misturar isso aqui tudo assim, ó. Você pode usar uma colher, não precisa colocar na geladeira, tá? Só uma orientação. Não usa vasilha de alumínio, porque ele oxida os produtos, quando você vai preparar. Pode ser qualquer vasilha de vidro ou de louça. Aí você pode voltar para o pote novamente. Olha só a textura que fica esse creme. Pessoal, aqui depois, todo mundo fica doido com esse produto, viu gente? E o que você vai fazer? Lava os seus cabelos com shampoo, de preferência, um shampoo de aloe vera, que fortalece os cabelos, tá? Você pega uma quantidade, depois que lava, enxágua, você pega uma quantidade desse creme. Deixa eu mostrar aqui, ó. Uma quantidade desse creme, depende do tamanho do cabelo de cada um, tá? Passa em todos os cabelos, faz massagem, deixa agir por um, dois minutos, depois enxágua. Faça esse procedimento duas a três vezes por dia. Olha, você vai, em pouco tempo, olhar no espelho e eu tenho certeza que você vai amar o seu cabelo. Não importa o tipo de cabelo que você tem. Ame seu cabelo, do jeito que ele é. Só trate. Tenho certeza que você vai mudar de ideia, depois que você começar a usar este produto, de querer ter sempre cabelo liso. As mulheres agora, tem uma moda aí de ter cabelo liso. Não, cada um tem que ter o cabelo que tem, só que bem tratado. Gostaram? Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Liga de qualquer lugar do Brasil, 011-2950-2304. 011-2950-2304.